O ganso bravo ou ganso comum ocidental é uma ave da família Anatidae, caracterizada pelo aspecto de ganso de granja, com bico laranja, plumagem cinza pardo e patas rosas. Está presente em quase toda a Europa, em zonas úmidas, por vezes pantanosas. Em muitos casos, os indivíduos introduzidos se naturalizam e se fazem residentes, perdendo seu caráter selvagem. Na natureza, esses gansos grandes e barulhentos de bico laranja, nidificam em pântanos e ao redor de lagos e em ilhas costeiras. As aves invernantes migram para o sul, para habitats semi-aquáticos, estuários, pântanos e campos inundados, alimentando-se de erva e consumindo frequentemente culturas agrícolas. Forrageiam em áreas agrícolas e formam grandes bandos fora da época de reprodução. Se alimentam arrancando ervas e brotos do solo, de insetos, e escava procurando raízes. Algumas populações, como as do sul da Inglaterra e das áreas urbanas, permanecem durante todo o ano. Eles são adeptos da exploração de uma fonte de alimento prontamente disponível. E aí É É Se inscreva no canal.